E afinal, o Brás tá funcionando ou não, dia de domingo? Tá sim. Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns fornecedores que tem aqui pela rua. Mas é muito importante você sempre estar acompanhando os shoppings, tá? Porque hoje foi uma surpresa pra mim eu pegar esses fornecedores aqui na rua. Porque só na semana que vem os shoppings Valtier, né, Caninda, eles irão abrir. E aí a feirinha, ela sempre acompanha a abertura, o horário de funcionamento dos shoppings, né? Hoje eu tô aqui na rua Mocenhor de Andrade. Ali pro outro lado é a Avenida Valtier. E eu achei que hoje a Cheers iria estar funcionando, mas não tá, tá? A Rodrigues e a Cheers vazia. A João Teodoro também, que é a rua aqui que tá na minha direita. Que é aquela rua do shopping total, também tá vazia, tá? Hoje eu vou mostrar algumas coisas e se der tempo eu mostro também os shoppings que irão funcionar hoje. Agora são por volta de 4h40, quase 5h, tá? Ó, vou começar aqui pela Avenida Valtier, dá um zoom ali pra vocês verem a placa, ó. Avenida Valtier. Aqui tem fornecedores arrumando aqui mercadoria. E até que tá chegando mais gente, tá? Ei, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de já deixar o like, se inscrever no canal, hein? A gente tá crescendo. Já somos 100 mil, bora crescer mais ainda. Se inscreve, hein? Começando mostrando aqui, ó, esses shortinhos. É no canelado, acho que tem blusinha também. Ó, tamanho único. Aquele canelado mais grosso, ó. E eu achei lindo aqui esse detalhe. Não tinha visto ainda esse modelo, ó, no canelado. Era só aquele mais simples, né? Que não tem esse... Essa camada em cima. Só o modelo liso mesmo. Aí fornecedores, eu trabalho aqui, ó, com muitas opções de cores, tá? Aí, amigo, na semana normal, tu fica onde? Aqui também é esse mesmo lugar? Ah, no Shopping Teodoro, aqui. Ah, no Shopping Teodoro, né? Shopping Teodoro, banca número 12. Box número 12. Ó, e aí, isso aqui é bode ou é camisa, amigo? É regatinha, é? Ah, levantei, amigo, pra gente ver. Aí a regata tá quanto? Regata 10, até cá. Olha, gente, a regata também tá 10. E ela tem bojo, tá? Ó, muitas cores aqui. Como? Ah, tá. E essa daqui, amigo, tá quanto? A Cacada igual, 10 também. É 10 também? Gente, olha só, 10 reais essa daqui. O lugar mais barato que eu encontrei, tá? Porque ela é aquela que tem as camadas aqui na manga, ó. E as cores estão lindas. E também tem esse outro modelinho aqui, ó. Que é a manga com esse babadinho. Aí essa aqui também tá 10, amigo. Ó, também tá 10 reais, tá? Ó, aqui o contato do fornecedor. E eles fazem entregas a partir de 100 peças. Ó, essa parte aqui da moção de andrade já tá mais movimentada. Olha, tem tricô aqui. Tem pouco movimento de carro, tá? E lembrando que hoje não vem excursão pra cá. Então fica bem tranquilo pra andar. Olha esse conjuntinho aqui. Esse, ó, a calça não é jogger, tá? Aí esse daqui é quanto? 45. 45, né? É viscolhinho ou é, amigo? É. Ó, gente. Viscolhinho. E ele é forrado. É aquele forro que é shortinho, né? Ó, gente. É forrado, tá? E aí ele vai ter disponível também em mais cores. Ai, olha esse aqui que lindo. Tem branco também, tá? Aí, amigo, qual é o tamanho dele? Perfeito. Olha, gente. O G tá vestindo que número? 48. 48? Olha lá! Ó, gente. Dizendo ele que o G é 48, ó. Mas tá lindo, né? Ó, contato aqui pra vocês. Aí eles fazem envios nos ônibus a partir de 10 peças, tá? Já gravei o contato. Ó, hoje o pessoal também tá vendendo jeans aqui. Só que tem ninguém ali, não. Ó, e dá pra encontrar de tudo, tá? Feminino, plus size. Peça mais arrumadinha. Peça modinha também. Ali, eu acho que tem... Acho que só uma loja, que é Fitness, que abriu dentro desse galpão aí. Olha esses vestidos aqui, brilhosos. Olha só. Bonito. Pega aqui o cartão. Ó, gente, os vestidos estão lindos. O amigo não tem cartão hoje, mas ele vai falar o número pra gente. Fala aí. É 1195... 119592... 75... 75... 249. 249. Aí nesse número elas vão falar com quem? E da Ilson. E da Ilson? É tu, né? É. Olha aí, gente, ó. É o dono aqui da banca. A gente tá falando direto com o dono, viu? Aí esse modelo aqui tá quanto, amigo? Tá 35. Gente, no Lurex 35. E é aquele modelinho que tá super em alta, ó. Que é com correntaria. E olha que bonito. Isso aqui pras cidades, né? Que as festas estão voltando, ó. Tá tudo. O costo dele é nua, tá? E ele... Ah, ele tem bojo, né, amigo? 5 modelos, viu? Ele tem bojo. Aí ele vai ter... Nesse daqui vai ter no preto com dourado, né? É. Olha isso como tá bonito também. E aí vai ter o branco também. Ah. Aí esse outro aqui tá quanto? 30 reais. Esse aqui tá 30, gente, ó. A alça dele é simples, ó. Não é com a corrente. Também tem bojo. Aí tem esse outro aqui, ó. Que ele tem uma... Tipo uma faixinha aqui. Ele é mais decotado, ó. É mais aberto aqui o decote dele. A alça também, ó. Aí esse aqui é quanto, amigo? 30 reais. Esse aqui também tá 30 reais. Ah, e ele tem uma fenda aqui na perna, ó. É, levanta bumbum. Ah, esse levanta bumbum. Esse tá quanto? 30 reais. Ó, gente, esse tá 30. Vou mostrar aqui as costas pra vocês, ó. Ah. Sempre que eu falo levanta bumbum, é aquele que tem a costura bem no meio aqui, ó. Das partes, tá? Ó, fica bem bonito. Aí a costura dele vem bem desde cima, tá? Vou mostrar aqui as costas dos outros também, pra vocês verem. É toda fechadinha, ó. Ó, esse aqui é estilo regata, ó. Bem bonito, né? E também tem a opção no branco, tá, gente? Que eu sei que aí muita gente já tá correndo atrás de branco. Tem muita opção ainda aqui no branco, tá? Aí esses aqui mudam, amigo, o preço? É, o mesmo preço. 30 e 35, né? Ó, a gente, 30 e 35, tá bom? Tchau, amigo. Obrigada, tá? Obrigado, um abraço. Mostrar agora aqui fornecedor de infantil pras zonas que sempre me pedem. Tem muita coisa linda aqui, tá? Tem jeans e tem umas t-shirts também. Mas tá mostrando aqui os modelinhos. Amiga, a numeração vai qual? É quanto aqui? Do 8 ao 16. Olha, gente, do 8 ao 16. Esse aqui tá 25, né? Olha, 25 e ele tem lycra, né, amiga? Aí a tacada aqui na banca é quantas peças? Aqui é a partir de 4 peças. 4 peças, né? E pra envio? 200 reais, então. Olha, gente, 200 reais ela já envia pra vocês. Aí esse modelinho aqui tá quanto? Esse tá 12 reais a tacada. Olha, gente, 12 reais aquele modelinho que tem, ó, a parte de baixo desfiada. Aí esses com aplicações é quanto, amiga? Esse tá 12 no atacado também. 12, né? Olha, gente, que bonito. E aí qualquer modelo desse aqui vai ter numeração do... BMG, de 2 a 1. Veste de 2 a 7 anos. De 2 a 7 anos, né? Ó, a gente tem muita opção. E as blusinhas, amiga, é quanto? A blusinha tá... 12 reais. 12 reais? Veste até 10 anos. Ó, gente, 12 reais e veste até 10 anos, ó. Tem aquele detalhezinho de amarração ali. Olha essa de unicórnio também como tá bonitinha, ó. Ó, a gente tem muitos... Aí os modelos com cinto, amiga. 12 reais a tacada. Ó, e os modelinhos também com cinto. Olha que bonito, gente, isso aqui pra final de ano, ó. Cintinho dourado. Aí esse aqui também tá custando 12 reais, tá? Passar mais uma vez aqui o contato do fornecedor. E eles fazem envios a partir de 200 reais. Mais vestido com brilho pras manas que me pediram. Olha esse rosa como tá lindo. Perfeito, né, ó. Aqui a parte de cima é com alcinha de elástico. Depois eu mostro as costas pra vocês, tá? Esse vestido ali tem um brilho que não dá pra vocês verem aí no vídeo, tá? Tem muita coisa linda. Ó, e tem aqui também a opção no dourado. Tem no preto, o verde, o vermelho e tem o rosê também. Ah, ele tá mostrando aqui pra gente, ó. Deixa eu botar aqui. Nos stories. Olha só que bonito, gente. Fica no corpo isso. Ai, o azul tá lindo. Mas a gente vê assim, nós tão bonitos, mas no corpo, né? Fica perfeito. Olha que lindo. Aí, amiga, tamanho único, é? É tamanho único. Aí veste o quê? Até 1,40, né? 1,42. Ah, a gente tem 1,42 porque tem elástico aqui na cintura. Vou já mostrar. E aí é tamanho único, tá? Deixa eu mostrar aqui as costas. Ó, tá vendo como é atrás? As costas ficam totalmente nuas, tá? Olha só que bonito. 35, tá? Aí aqui o contato do fornecedor. Aí, amigo, tu faz envio? A partir de quantas peças? 10 peças. Olha, 10 peças. Ele já envia nos ônibus pra vocês. Ó, mostra aqui a saia envelope do amigo. Ai, que linda é essa? Ai, com forro. Aí é tudo tamanho único, é, amigo? É, tamanho único. Até 46 bichas aí. Ah, a gente vai achar até o 46, porque, olha só, vou mostrar aqui de longe. Olha ali, ela é bem grande, tá? Ai, eu amei. Aí, amiga, essa daí tá quanto? É, 3%, 33 caras. Aí, geralmente, tu fica aonde na semana normal? Aqui dentro, é? Meu cartãozinho aqui, ó. Ó, gente, esse é o endereço, tá? Da banca dele na semana, porque hoje é domingo, né? Eles mudaram de lugar, ó. Mas é esse endereço aqui. Aí vai ter outras estampas, amigo? Tem todas as estampas. Aí vai ter cor lisa também, né? Todas, todas. Tem variedade. Aí tu faz envio... Seis peças, já mandam no ônibus. Já mandam no ônibus? Gente, ó, seis peças, ele já mandam no ônibus pra vocês, tá? Mais uma vez aqui o contato. E já segue lá o Instagram do fornecedor. E vamos aqui de basiquinha. O fornecedor tem tanto cor lisa quanto estampas também. Olha, essa daqui tem em bojo. Aí, amigo, tá quanto a blusa? 10. 10 reais? Essa daqui, canelada? 10 mil e meio. É 10 também? Gente, 10 também. Ó, e detalhe. Fornecedor aceita Pix, tá? Aí tem muita cor linda aqui. É tudo tamanho único, tá? E aí... Ah, olha aqui a opção das blusinhas nas cores lisas, ó. Essas daqui são no suplex, tá? Mas veste super bem. Acho que vai esticar até 1,40, tá, gente? Pra também não ficar muito colado no corpo. Então, 42, talvez, ó. Aí tem as opções de estampa também. Ah, achei linda. E tá muito lindo esse modelo aqui de canelada, né, ó. Fica muito... Ah, e tem bojo também, gente. Até o canelado dele tem bojo. Achei que não tinha, mas tem... Olha essa cor. Como tá bonita. E a verde também, ó. Levei essas blusas basiquinhas também pra loja, tá? Que vende muito final de ano. Ó, o cartão do fornecedor. Aí, amigo, tu faz envio no ônibus? Quantas paeces? 10 peças. Olha, acima de 10 peças, ele já entrega pra vocês. Ó, hoje eu tô vendo aqui muita gente comprar pra uso, tá? Tô vendo muita gente comprar, assim, sacoleira, nem dona de loja, não. Acho que é mais a galera mesmo que aproveita o dia de folga pra vir fazer compra pra uso pessoal mesmo. Contato de calça e de saia pra vocês. As calças, elas são no viscolinho, elas são forradas, tá? E tem muita cor linda aqui. Olha só essa paleta de cores. Amiga, é tamanho único, é tudo? É tamanho... Tem MG e GG. Gente, vai ter tamanho MG e GG. O GG tá vestindo até que número? É 44. 44, né? Olha, gente, que lindo. A calça, ela tem aquele forro, tá? Que é o shortinho. Ó, vou mostrar mais aqui algumas cores pra vocês. E a saia, ela tem essas camadas aqui de babado. Olha só que bonito. 35 reais, tá? O fornecido ainda tá fazendo envio nos ônibus a partir de 10 peças. Ó, aqui já tem contato e tem o Insta também. Vocês não vão acreditar nesse preço. É isso mesmo, 10 reais. Eu fiquei chocada. O fornecido ainda tem um saco ali, ó. A cliente tá escolhendo. Tem um saco ainda dessas peças. Eu acredito que não vai durar, mas eu já gravei pro Instagram, tá bom? Então, ó, já me segue lá pra acompanhar essas ofertas aqui em tempo real. Fica bem aqui na esquina da Mesquita, tá? Não acredito que vai durar até a semana, gente. Mas eu vou deixar aí o Instagram do fornecedor. É o Denis Moda. E aí ele tem outros modelos aqui também, ó. 40 reais. Olha esse como tá bonito também. Olha, gente, tem body também de 10 reais. Meu Deus do céu. Só ver qual é o tecido aqui. É no escolinho. Tem bojo. Olha, é forradinho também. Esse daqui é outro tecido. E esse aqui, amiga, qual tecido? É o poliamida, né? Olha, esse daqui já é no poliamida. Que é esse. Opa, esse modelo aqui, tomara que caia, ó. Meu Deus, eu tô chocada com esse fornecedor, ó. Vou abrir aqui. Ó, eu fornecedo esse aqui, tá? Denis Moda 99. Ó, já acompanha lá. As novidades já seguem, tá? Body. Achei esses bem bonitos, tá? Ó, o fornecedor tem algumas cores lisas. Mas a maioria aqui são estampas. Ai, eu achei lindo esse verde aqui com... Esse off, né? Ai, tá bem bonito. Ó, ele é aberto embaixo, tá? Não é body maiô, não. Ai, qual é o tecido, amigo? Poliamida. É poliamida, né? Ó, gente, é poliamida. E tem bojo. Aí eu tenho esse modelo que é mais decotado. Tem esse modelo fechadinho também, ó. Que ele sobe ali pro pescoço. E tem esse outro modelinho que é tipo regata. Ó, contato do fornecedor pra vocês. E eles fazem envios a partir de 10 peças. Gente, a fornecedora tá ali cuidando do bebezinho dela. Eu não vou atrapalhar, ó. Mas já tá aqui o cartão. Opa, deixa eu parar aqui, ó. Ela tem lá no VHT. E tem esse outro cartão aqui preto também, ó. Deixa eu ver se vai dar pra vocês pagarem o contato. O bichinho tá cuidando ali do bebezinho dela, ó. Aí são essas opções aqui pro size. Que eu achei bem bonito. E é no viscolinho, tem bojo. Esse aqui não tem bojo, não. Esse aqui eu acho que é na viscose. Ó, eu gostei desses modelos aqui. Ó, tem bojo também. E aí fornecedor trabalha tanto com estampa quanto cor lisa. Ah, e tem conjuntinho no Plus também. Olha só que bonito. Esse tem bojo. Ó, eu gostei aqui da alcinha também. Ó, e tem muitas opções também de... Ai, essa estampa aqui tá linda, meu Deus. Tem muitas opções em estampa também, tá? Então, ó, já fica o contato pra vocês. E tá amanhecendo por aqui, ó. Ah, gente, pra quem não sabe, a moça em hoje Andrade é a rua da Mesquita. Tá bom, ó? Essa daqui é a Mesquita do Brás, pra quem não conhece. E logo do lado fica o Shopping New Mall. E aí, vocês gostaram dos fornecedores de domingo? Tem muitas opções por aqui, mas infelizmente muitas pessoas não têm cartãozinho. Então, como eles não ficam por aqui, não tem como eu passar mais contato pra vocês, tá? Porque aí não vai dar pra conseguir se localizar nos dias normais de feira. Um beijo pra quem assistiu até aqui. E tchau! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto